Oi, boa tarde mais uma vez pra vocês. É mais uma sexta-feira de expectativas aqui pra toda a região de Rio Preto, do plano de flexibilização do Estado, né? Hoje eu vou chamar o Jocelito Paganelli, chega mais, Jô, boa tarde pra você. Boa tarde, Inlissa. Tudo bem? Tudo bom. A gente sempre fica nas sextas-feiras, né? Nessa expectativa, porque a gente sabe, como eu disse agora há pouco, tem a sexta-feira que vai ser a próxima, que a gente pode avançar, mas toda sexta-feira, se a situação tiver crítica, pode cair também a fase, né? Mais uma sexta-feira de fortes emoções pra nossa região aqui, né? A cada sete dias, o governo do Estado faz uma avaliação e hoje o governador, então, deve apresentar a atualização semanal da evolução de cada região no combate à Covid-19. São avaliados três itens, o número de novos casos, o número de mortes também e a ocupação dos leitos, que aqui na nossa região, principalmente, né? É sempre mais complicada. A gente vai ver, Inlissa, agora, como tá o mapa, então, atual aqui das fases... Isso desde a sexta passada, né? Exatamente, que foi quando teve a última atualização da flexibilização, então. Aham. Nós temos ali a região de São José do Rio Preto e Barretos, que inclui Olímpia, Guaraci, Cajubi, Severine e Altair, também na fase laranja, e Aracatuba na fase amarela, né? Então, muita expectativa aí pra hoje, se a gente vai permanecer na fase laranja ou se a gente corre o risco aí de regredir pra fase vermelha. Nos bastidores aí, o que você acha? Pelas conversas aí, pelas suas fontes, me diz. Conversei hoje com os assessores da prefeitura, com os assessores do prefeito Edinho, e de ontem pra hoje, parece pouco, mas o índice de ocupação da UTI, de toda a nossa região da UTI Covid, foi de 78% pra 79%. Ainda fica abaixo dos 80%, então a região de Rio Preto, mais de 100 cidades aí, deve permanecer. A gente está sempre na beirada, né? Sempre na beirada. Mais uma vez, como o próprio secretário de saúde já disse em algumas ocasiões, batendo na trave, né? Pra gente continuar na fase laranja, sempre com esse risco, perto ali da fase vermelha, sempre com aquele medo de cair e ir pra fase mais restritiva. Vamos chamar o André Modesto, que também tem as informações aí sobre a ocupação dos leitos, sobre os 20 novos leitos que começaram a ser utilizados aí pelo hospital de base. Era a grande expectativa da chegada desses 20 novos leitos, né, Modesto? Boa tarde. Oi, Nilê, essa boa tarde pra você, pro Jocelito e a todos que nos acompanham. A expectativa era muito grande, porque a taxa de ocupação da UTI pra Covid-19 aqui no hospital de base passava, ultrapassava aí os 80%, que preocupava bastante a direção do hospital. Aí eles conseguiram essa ampliação de 20 leitos e essa ampliação começaria a funcionar na segunda-feira. Mas em virtude da alta ocupação, esses leitos passaram a funcionar hoje. Então o HB, que tinha 117 leitos de UTI, passa a ter agora 137 leitos. Eu conversei com a direção aqui do hospital, que me falou que esses leitos ficam ali no terceiro andar, não são leitos que foram improvisados, são leitos reais de UTI, com toda a equipe, enfim, necessária e também os equipamentos necessários pro tratamento desses pacientes graves pra Covid-19. Com essa ampliação, então, como que ficou a ocupação aqui no hospital de base, no levantamento que a direção do hospital divulgou agora há pouco? De UTI, então, está em 79% de ocupação e a enfermaria 62%. Agora, a gente vai entender a importância dessa ampliação agora, nesse momento aqui, pro hospital de base, que atende, além de Rio Preto, outros 100 municípios da nossa região. Esses 20 novos leitos de UTI do hospital de base destinados ao Covid-19 vão ser muito importantes pra nossa região. A preocupação é sempre constante, né? Apesar de nós estarmos otimistas, porque nós estamos recebendo dados que existe uma... Esse nosso otimismo que vai diminuir o Covid-19 aqui em Rio Preto. Mas a preocupação sempre existe, por isso que nós tivemos essa necessidade de aumentar os leitos, sim. Ou não? Agora vou repassar, então, a ocupação de Rio Preto com relação às outras unidades de saúde que estão atendendo pacientes com a Covid-19. Outra preocupação, a Santa Casa de Rio Preto, que atende exclusivamente moradores da cidade. Por lá, a UTI está em 98% de ocupação e a enfermaria em 88%. Agora, a UPA do Jaguaré, que dá essa retaguarda também com leitos de UTI. São 25 leitos ocupados, 18 pacientes entubados e a enfermaria, 5 leitos ocupados. Já aquela unidade de internação básica que está funcionando na nova unidade da Vila Anchieta, pra pacientes que estão já no final do tratamento, em recuperação, pronto pra ter alta, são 13 leitos que estão sendo atendidos, então, lá nessa nova unidade. E já se, que também dá esse apoio aqui pra Rio Preto, são 9 leitos de UTI ocupados, lembrando lá que são 10 disponíveis, e de enfermaria, 8 leitos. Essa é a situação da ocupação. Agora eu vou trazer um relato que o repórter cinematográfico Cássio Nigro e eu verificamos aqui no hospital de base, viu, Nilesa Jocelito. A gente estava aqui aguardando pra entrar ao vivo, e aqui é a entrada das ambulâncias, que levam os pacientes com síndrome respiratória. Em 40 minutos que a gente estava por aqui, 4 ambulâncias vieram pra cá trazendo pacientes, sendo 2 ambulâncias da região e 2 aqui de Rio Preto. Então, esse atendimento, essa ocupação realmente surpreende, é muito rápida, só mesmo quem está por aqui pra entender por que esses números são tão altos desse jeito. E realmente chamou a atenção aqui da nossa equipe, essa movimentação e a chegada desses pacientes pra tratamento. Obrigada, viu, Modesto? Nossa, que realmente é só ficar um pouco ali na frente pra observar a quantidade de ambulâncias. São 100 cidades da nossa região, né? É muito interessante, Nilesa, porque as vagas disponíveis, elas são ocupadas rapidamente. A gente já falou aqui até algumas vezes de uma constatação que é muito triste, né? Às vezes, as vagas só são liberadas quando alguém morre. Exatamente. Então, a gente percebe que com o Jaci, que são os leitos de Rio Preto, quase lotados, a Santa Casa, quase lotada, aquela UPA do Jaguaré também, cheia, o único respiro que a gente tem no momento são esses 20 leitos do hospital de base. A gente sabe, a própria doutora Amália explicou que a gente vem numa fase otimista de redução, mas estabilizamos um número muito alto e é refletido nesse índice de internações, que a gente não consegue baixar. Eu me lembro que há um mês a gente estava na casa de 81%, aí a gente cai para 80%, 79%. Mas a gente nunca consegue sair disso, assim, chegar em 75% ou no índice que a gente consiga avançar para a fase amarela.